O dia era de analisar o orçamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais do município para 2016. Mas o assunto da coxa e sobrecoxa voltou e Wilson Pinheiro pediu a renúncia do prefeito Gilmar Machado. Tudo a partir desse vídeo gravado na última semana em que Gilmar diz abrir mão do mandato caso alguém comprasse o quilo dos cortes de frango por menos de 6 reais. Se alguém aqui conseguir trazer para mim um filme de filé de frango de coxa e sobrecoxa sem oito sem pele por 6 reais como o vereador falou, eu reduxo o mandato na hora. Em tribuna, Wilson apresentou uma compra de filé de coxa e sobrecoxa a 5 reais e 47 centavos o quilo e uma carta de renúncia que seria protocolada na prefeitura. Nós compramos o produto, estamos aqui apresentando o produto com a nota fiscal original e estamos mandando para o prefeito pela assinar a renúncia e cumprir a palavra que ele deu sexta-feira lá no Semepa. A base do prefeito questionou o vereador de oposição. O vereador fica nesse chororô danado que é essa questão do filé de coxa aqui na cidade de Uberlândia. O processo foi um processo transparente. O vereador não tem outro assunto, certo? A não ser ficar questionando e reclamando. Mas, como eu disse, o dia foi de discutir a lei de diretrizes orçamentárias de 2016. A LDO foi aprovada, enquanto as mais de 90 emendas precisariam ser discutidas. Quase 70 delas foram consideradas ilegais. A negociação era tirá-las da discussão e votar as demais 30 que foram consideradas legais. A negociação deu parcialmente certo. Alguns vereadores retiraram emendas que foram consideradas ilegais. No entanto, outras acabaram sendo discutidas. Nessa terça-feira, o assunto volta a casa. Estamos conversando com a liderança de oposição e também com cada vereador. Temos pedido o entendimento para que as emendas ilegais possam ser retiradas. Para que nós possamos ganhar tempo e votar favoravelmente as emendas legais. O que ainda pode causar polêmica em segunda discussão é a emenda de Luiz Cláudio Galassi. Ele pretendia baixar o limite de remanejamento do orçamento, que hoje é de 25% e passaria a 15%. Qual a preocupação do prefeito hoje de transferir essa diferença de 10% para que volte para o plenário para a gente fiscalizar? Essa emenda não há negociação. A bancada do governo trabalhará para derrubar essa emenda, que é uma emenda que prejudica o município e a população. A proposição do vereador de oposição foi rejeitada. Rejeitada.